Música Caros irmãos e irmãs em Cristo Muito boa noite Como sempre É uma grande alegria Estar aqui Nesta casa abençoada Templo de luz e amor Que nos acorde Para compartilharmos esses momentos Não tem nada mais precioso E hoje A apresentação É um Agradar a gregos e troianos Que pode Causar um pouco de controvérsia Mas como sempre Nós temos a receita final Para resolver qualquer controvérsia Eu não vou fazer spoiler Não vou deixar para o final Nós vamos começar Uma parte desse estudo Não todo Mas uma boa parte Foi baseado nesse livro Fábios de La Fontaine Um estudo do comportamento humano Que foi escrito pelo Espírito Hamed Através da psicografia de Francisco Do Espírito Santo Neto É um livro de fábulas Que o Hamed adaptou A doutrina espírita Associando ao comportamento humano Então Para que a gente Dê continuidade Vamos Definir o que é fábula O que são fábulas A fábula é Uma palavra latina Que deu origem Ao verbo Falar Em português E as fábulas Elas são Histórias Fictícias Que procuram Alguma semelhança Com a realidade E sempre tem um caráter De fundo moral E ou didático Muitas vezes Apresenta animais falantes Ou divindades E quase sempre tem também Um caráter humorístico E o fabulista Mais antigo De que temos conhecimento Foi Esopo Um escravo Que viveu na antiga Grécia Uns 600 anos Mais ou menos Antes de Cristo E ele se tornou Famosíssimo Por suas fábulas De animais falantes E divindades Que sempre apresentavam Uma forma inteligente Racional De resolver problemas De uma forma ética E moral E o Esopo Ele teve vários seguidores Entre eles Um dos mais famosos Se não o mais famoso Pelo menos que nós temos notícia O mais famoso O Jean de Lafontaine Que viveu na França No século XVII E o Lafontaine Adaptou as fábulas Do Esopo Tornando-as mais leves E se tornou Extremamente popular Com isso E ele é muito conhecida Talvez alguns de vocês Muitos de vocês já até ouviram A frase Do Lafontaine Em que ele diz Eu me sirvo dos animais Para instruir os homens Né? Conhece, né? Essa frase dele Então é isso O que são fábulas E nós vamos utilizar Uma das fábulas De Lafontaine E essa de hoje É intitulada O Moleiro O Menino E o Burro Conta a história Que dois poetas Também na antiga Grécia Lá daqueles tempos Estavam conversando E um deles Um dos poetas Falou para o outro amigo Sabe? Eu estou com uma decisão Para tomar Uma situação Que eu preciso tomar Uma decisão Mas Eu não sei Se eu devo agradar A mim Se eu devo agradar A corte do rei Ou Se eu devo agradar Ao povo O que que você acha? Aí um amigo poeta Falou Bom Essa pergunta Só você vai poder Responder Mas eu posso Te auxiliar Eu vou te contar Uma história Do Moleiro Do Menino E o Burro E a história Começa assim Conta-se que Um velho moleiro Já com a idade Relativamente avançada Juntamente com seu filho De 15 anos Porque naquele tempo O povo avançado Eles tinham filho É diferente hoje Que ele e o filho De 15 anos Foram ao mercado Da cidade Para ver ali o burro Que eles tinham E eles queriam Pegar um bom preço No burro Aí conversa vai Conversa vem Resolveram os dois Carregar o burro Para não cansar Para o burro Chegar lá todo bonito E tal Para pegar um bom preço Então vamos carregar o burro E resolveram Amarrar o burro Pelas quatro patas E carregando Porque o bichinho Chegar lá Zero bala Bem descansadinho Mas começaram a andar Passaram as duas pessoas E começaram a rir Mas riam Ria que não conseguia Nem falar E só apontava E ria Aí o moleiro Ficou todo assim Embaraçado Fez gente Mas os caras Não conseguiam Nem falar Só choravam De tanto rir Aí eles Colocaram Tiraram o burro Desamarraram o burro E colocaram no chão E aí ele mandou O filho montar no burro Então meu filho Então você vai montar no burro Foi mandando Mas não foi muito longe não Passou Uns três comerciantes Mas tem cabimento Um negócio desse Mas que vergonha Um rapaz jovem Robusto Aí montado no burro E o pobre E o velho Aí caminhando Não tem lógico Um negócio desse A situação está Realmente Complicada Aí o moleiro Ficou todo assim Meio ressabiado E tal Falou Bom meu filho Então Agora eu vou montar No burro E você vai caminhando Mas não deu outro Passou umas três moças As duas conversando As três conversando Mas de repente Olha só esse marmanjo Olha se tem lógico Um negócio desse O pobre rapaz Andando aí E o marmanjo Todo refestelado Em cima do burro O mundo está perdido O mundo está perdido mesmo Não tem lógico Um negócio desse O moleiro pensou Bom Pensou Mas não falou Eu sei que eu tenho Idade avançada Eu até tenho direito De estar Montado Montado no burro Mas Porque ele não queria causar Né Ficar envergonhado Não causar Nenhuma controvérsia Ele resolveu Falou para o filho Então vem Sobe na garupa Vamos nós dois Em cima do burro Então Aí não é possível Né Que alguém vai Continuar criticando Mas como não Andou mais um pouquinho Mais os Palpiteiros da vida Mas vocês Não tem coração Não Como é que pode Abusir Não tem nem cabeça Né Porque vocês devem estar pensando Levar esse burro para o mercado Para vender Pegar bom preço O pobre burrito Vai chegar lá Só pele e osso Vocês vão conseguir Ganhar nada Mas vocês não tem noção Mesmo hein Aí o moleiro Suspirou E pensou Ai meu Deus do céu Mas só pensou E aí Ele falou para o filho Então vamos nós Pronto Acabou Agora ninguém vai mais Criar casa com a gente Ah Mas como não Andar mais um pouquinho O outro O outro começou a rir Olha Um gato Quem tem burro Não gasta a sola Do sapato Eu até entendo Que se vocês Querem caminhar Apreciar a natureza Tudo bem Mas então Deixa o animal Em casa Belo trio De burros Aí nessas alturas Do campeonato E aí Não faz nada. Mas, aí vem a pergunta, eu devo parar de escutar as pessoas? Eu devo fazer só tudo que me vem à mente, que as pessoas falam, não importa, não interessa, não tem o menor valor? Será que é por aí? Aí, em vez de responder essa pergunta, eu estou fazendo essa outra aqui. Por que as pessoas dizem o que eles dizem? Por que estão me dizendo que eu devo fazer isso ou aquilo? Por que a mídia social está me direcionando para esse rumo? Por que estão, no geral, as mídias sociais, os Facebooks da vida, dizendo que eu não posso falar essa palavra porque ela não é politicamente correta? Por que? Por que estão me dizendo isso? Aí, eu vou verificar qual que é a experiência que essa pessoa, pessoas adquiriram. O que é que eles têm para mostrar de concreto? Porque falar, qualquer um pode falar, mas e as ações? E as realizações? O que é que tem de fato e de direito para mostrar de concreto? A questão aqui não é ser cabeça dura, não é ser stubborn, é avaliar. Quem é que está falando? De onde que vem a experiência daquela pessoa para me falar? Por exemplo, pode ser que o Divaldo me fale uma coisa e eu não concordo, eu tenho o direito de não concordar. Mas, provavelmente, eu vou concordar com quase tudo que ele falar. Porque é uma pessoa que eu tenho alta admiração, não sei eu, como quase todos no planeta, nós, espíritas que somos, é um dos maiores trabalhadores, né, que nosso preto tem e que trabalha realmente, todo mundo conhece o Divaldo. Mas, mesmo assim, se o Divaldo falar alguma coisa que não vai de encontro, eu vou ter que questionar. Mas, aí, eu vou avaliar muito bem, avaliado. Eu vou atrás de muita gente para conversar. O Divaldo falou isso e eu não estou concordando. Por quê? Mas, se uma pessoa que não tem nada para mostrar de concreto, de realização, muito pelo contrário, vai verificar a vida daquela pessoa, pública, desonestidade, falcatrua e tudo. E essa pessoa está me dizendo que eu não posso fazer isso? I'm sorry. Eu não vou dar ouvido, não me interessa. Eu quero ver o que a pessoa tem para mostrar. antes de decidir se eu vou levar em consideração a opinião. Porque eu tenho que ser levada em consideração. Eu tenho que me colocar na agenda. Afinal de contas, eu sou filho de Deus. Eu tenho o DNA dele. Ele é meu pai. E aí, a gente continua, nessa linha de raciocínio, verificando qual que é a origem do insucesso, da grande maioria das pessoas. Uma delas é essa atitude de querer agradar a todos. Essa atitude de querer ficar bonito na fita. Todo mundo tem que gostar de mim, não tem jeito. O maior ser que passou por esse medo, o mais desenvolvido, o que aconteceu com ele? Foi crucificado. E nem eu consegui agradar a todo mundo. Quem imagina nós vamos conseguir? E aí, porque essa atitude de querer agradar a todos, ela é fundamentada nessa crença da perfeição. E nós não somos perfeitos ainda. Muito longe disso. Vamos chegar, algum dia, estamos a caminho. Alguns milhões de anos, não sei. Mas vamos chegar a ser perfeitos sim. A perfeição que um ser pode alcançar. Obviamente, perfeição absoluta, só Deus. Mas, essa crença fundamentada na perfeição, que é irreal, no nosso plano, é que gera essa atitude de agradar a todos. E aí, tem as consequências. Muito comuns, as consequências de ter a decepção e a diversidade. Porque a gente faz, 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 procura agradar todo mundo, igual lá o moleiro, faz, faz, faz. E não agrada todo mundo, não tem jeito. Mas aí, tá, mas, tá, mas, tá, mas, tá, mas, tá, mas, então, o que que eu faço? Como é que fica? Como é que fica essa história? Eu falei que no final tem uma receitinha fantástica, maravilhosa, invalida e imbatível. Calma que nós chegamos lá. O melhor está no final. Aí, nós temos que verificar os paradigmas, os paradigmas vigentes no nosso momento. Porque existe esse esquema mental que foi jogado para tentar nos condicionar a querer agradar a todos. Temos exemplos supostamente perfeitos, maravilhosos, os influenciadores de opinião. Ah, mas ele é um influenciador, ele é um influenciador, ele falou, então eu tenho que seguir. Por que que eu vou seguir? Eu tenho que ter motivo para seguir. Posso até, pode até ser que sim. Eu sigo várias pessoas formadoras de opinião. Eu sigo o Divaldo, eu sigo o Aroldo, eu sigo o Greg Braid, entre outros. Por que? Esse esquema mental de querer agradar a todos, o objetivo é moldar condutas e padrões para que fique dentro desse quadradinho que foi nos impostos. Essa palavra não pode ser dita porque ela não é politicamente correta. Tá, mas de onde é que saiu isso? Por que que quer me moldar, me condicionar a ficar aqui dentro? Paradigmas precisam de ser contestados. Obviamente, com lógica, com racionalidade, com embasamento. E tem gente que sabe muito mais que a gente, isso é óbvio. E todos nós com certeza conhecemos, eu conheço muitos. Aqui mesmo, nessa casa abençoada. Atrás de quem que vai quando tem dúvida? E aí, nós temos também que entender que nós, seres humanos, precisamos de acolhimento. Nós temos essa necessidade. Nós precisamos desse contato, dessa troca de energia. Nós precisamos da estima, do carinho, do amor das pessoas que respeitamos. Que conquistar o nosso respeito. Que conquistar a nossa amizade, que conquistar o nosso carinho, que conquistar o nosso amor. Nós precisamos do calor humano, dessa troca. Quando a gente chega aqui nas sextas-feiras, em outros dias que a gente vem também, e abraça um companheiro, uma companheira comigo. Não tem nada que paga, aquela troca, vem do coração, é sincero. Não é aquela coisa falsa só para ficar bonito na fita, vem do coração. Aquela energia amorosa envolve. Por que nós nos sentimos tão bem aqui na nossa casa? Tem um motivo. Aí a gente precisa de entender os acontecimentos que nos rodeiam, o que está acontecendo no planeta. Que nós passamos, estamos passando por momentos extremos, nós todos sabemos disso. E a gente procurar mecanismos para enxergar a realidade, enxergar com lucidez. E não sermos manipulados como os bons soldadinhos obedientes. É o nosso desafio. E essa questão, uma das coisas da atualidade, é esse culto à hierarquia. O culto à hierarquia, ele provém das doutrinas elitistas, em que tem os superiores e os inferiores, os mais importantes, em poder e grandeza, que mandam e os soldadinhos de chumbo obedecem. A escala de valores é totalmente diferente. Não, mas você tem que fazer porque eu estou mandando, porque eu tenho essa posição. E quem é que te deu essa posição? Que eu saiba, o meu direito de ser e de agir e de pensar me foi dado pelo pai da vida. Não foi dado por governante nenhum. E por que é que eu vou aceitar ser comandado? Por que é que eu vou aceitar dizer o que eu tenho que pensar, como eu tenho que agir? Temos que ser coerentes, obviamente, temos que procurar a ter essa harmonia, a viver em paz. Não estou aqui fazendo apologia a ser beligerante e sair procurando confusão, não. Não é isso. Mas nós precisamos também aprender a ter a assertividade que Jesus veio nos ensinar. A mansidão da pomba, a esperteza da serpente, a assertividade de Jesus. Porque Jesus, quando precisou expulsar os vendilões do templo, ele ficou bravo. Ele rodou lá, trabalhando. A coisa lá ficou bem assim, em um nível que ele fez frente quando precisava. Não é para ser o nosso status quo. Sair contestando e agredindo. Vamos lembrar aqui esse dito popular que todos nós com certeza já vimos. Quando tem uma tempestade, comparando aquela árvore muito forte, um carvalho de 100 anos, e vem aquele furacão violento, a 180 milhas por hora, e o carvalho ali, rígido, sem a menor flexibilidade, o que acontece com ele? Furacão, arranca, toma, vira as raízes de ponta para cima. Por outro lado, o bambu tem a flexibilidade, ele se curva ligeiramente, deixa o furacão passar e ele volta. E ele continua a jornada dele. É um bom exemplo para a gente seguir esse. Mas o bambu não cendeu. Ele deixou passar a tempestade, falou, Bom, aqui é muita areia para o meu caminhãozinho, eu não vou conseguir segurar. Mas deixa passar, depois eu volto e depois eu vou ver o que eu faço. Mas eu voltei ao meu lugar. E aí, porque se a gente ficar agindo como moleiro, querendo satisfazer a todos, é impossível. O próprio moleiro lá chegou à conclusão, não tem como agradar a gregos e toianos. Nós precisamos acreditar nosso julgamento interno, porque com certeza alguém vai discordar da gente. Isso é claro. Vai discordar. Mas o nosso julgamento interno, ele tem que ser formado com alguma coisa que nos fala ao coração e que tem as fontes fidedignas, nas quais nós podemos confiar, nas quais nós podemos nos apoiar. E aí, onde que eu vou buscar minhas informações para tomar as minhas decisões coerentes? Primeiramente, obviamente, nas leis de Deus. As leis de Deus são perfeitas. As leis de Deus, não tem como alguém dizer, não, mas essa aqui, eu acho que Deus sabe, acho que ele estava meio cansado, ela escreveu essa lei, então vamos... Não, não tem isso. As leis de Deus são perfeitas, são imutáveis. E, para nos ajudar a seguir as leis de Deus, nós temos os ensinamentos de Jesus. O evangelho de Jesus, que o nosso querido amigo, Haroldo Dutra Dias, que ele diz que o evangelho de Jesus é um código moral das galáxias, que funciona em qualquer lugar, qualquer planeta, qualquer galáxia, qualquer universo. E eu concordo plenamente com o nosso amigo Haroldo. Então, as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus, e Jesus depois, né, depois que ele se foi, há cento e sessenta e poucos anos, nos mandou o Consolador Prometido, nos mandou a codificação kardequiana e as obras complementares. Ali está em todo o Beabá. Olha essa lição de hoje do Pai Nosso que a Adelane falou, no Diabo e no Satanás. Obviamente, de forma alegórica, com alegoria. Como é que pode bater tão certinho assim? Gente, esse tipo de coincidência não existe. E nós estamos acostumados a ver essas coincidências quase toda sexta-feira, não é? É verdade. Vem a lição do Pão Nosso, que é aberto aleatoriamente. A gente abre aqui assim, aleatoriamente. Né, Delane? Você abriu aleatoriamente. Quando eu... Eu saí e falei de lá e disse, não. Não, eu tenho nada desse que não. Era ele. É, mas não... Né? E aí a gente vê a conexão. Porque quem está aqui comandando os trabalhos são deles. São os mentores da casa. Não somos nós. Nós fazemos uma parte, sim. Temos a nossa participação. Mas quem está no comando são eles. Como é que vai explicar que essa lição do Pão Nosso foi aberta? Não hoje. Hoje não é exceção, não. Hoje é mais uma das inúmeras trocentas vezes que isso já aconteceu. É o sinal de alerta. É um chamado. Se eu tinha alguma dúvida dessa apresentação de hoje ser controversa, quando eu vi aquela lição, acabou tudo. Não, não está certo. Eu posso chegar em frente. Posso mandar que está certo. Já tive a aprovação lá de cima. Né? Então, é isso daí. Basta que a gente consiga fazer essa conexão. Vem. Vem. Então, vamos ver aqui agora algumas das passagens. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, o item 13, o que que os Espíritos superiores nos trazem? Ele dizia assim, é preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar a satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus. não tem como estar mais claro. A aprovação de Deus, as leis de Deus, lá no livro dos Espíritos, as leis morais, as leis divinas, está tudo lá. bonitinho. E se a gente tem dúvida em qualquer item, vai lá no índice, procura aquele determinado assunto, está lá. Está ali, está prontinho. O linguajar fácil, acessível, qualquer pessoa, está muito fácil. Está ali a receita. Então, a aprovação dos homens, ela é secundária. Porque, ok, a gente quer viver em paz, quer ter a aprovação de um grupo, estou no trabalho, eu tenho que ter um consciência, eu não vou sair discordando de todo mundo e criando o discórdio. Não é isso. Mas, se aquela situação vai frontalmente de encontro às leis divinas, não pode estar certa. E olha aqui, o que é que o Paulo falou. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz, no capítulo 1, versículo 10, é porventuro o favor dos homens que agora eu busco ou o favor de Deus. Ou procura agradar aos homens. Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Quantas barbaridades estão acontecendo hoje no nosso planeta, que faz parte da transição, faz parte de vir tudo à tona para poder serenar os ânimos e eventualmente passar para a regeneração. Aí que está a questão. Eu quero agradar aos homens, aos poderes vigentes, não estou aqui fazendo apologia e revolução nenhuma, mas eu estou dizendo internamente com as minhas condutas. ou eu quero agradar a Deus, ou eu quero seguir essa doutrina abençoada, esse consolador prometido por Jesus. Que nos mostre o caminho. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Então, se eu quiser agradar aos homens, porque eu acho que às vezes Deus estava meio cansadinho na hora que escreveu as leis, e eu vou dar uma consertadinha nessa lei aqui para se adequar, não vai funcionar. Ou eu sirvo a Deus, tendo por modelo o nosso amado Mestre Jesus, ou eu sirvo aos homens. Porque se é isso que eu quero também, é o livro-arbítrio. E esse livro-arbítrio é respeitado. Tem mais uma aqui, muito interessante. Essa aqui é um assunto de grande controvérsia no planeta. especialmente hoje nos Estados Unidos e no nosso Brasil. E eu trouxe aqui ela propositadamente para avaliarmos. É a pergunta 358 do livro dos Espíritos que diz constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Em qualquer período da gestação? E a resposta dos Espíritos há crime sempre que transgrediza a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. É assassinato. É barbárie. Não adianta tentar mascarar com palavras bonitas que o direito é produtivo da mulher afirmativo. Quer? Não. É assassinato mesmo. É barbárie. Tem uma exceção. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Obviamente depois tem a ver as explicações que não existe ainda fora do ventre da mãe. E eu não sei se vocês já perceberam o movimento que tem para não se falar criança nem bebê. Usa-se a palavra feto que está perfeitamente correta. A medicina médicos nos laudas falam é feto. Está certo eu concordo. Mas no geral ninguém vai fazer um chá de feto faz um chá de bebê. Eu não digo que eu estou com com 20 semanas de gravidez e que o meu feto está com 24 semanas. Eu digo o meu bebê está com 24 semanas. O feto quem fala é a linguagem médica nos laudos de ultrassom. Mas no dia a dia é bebê. É criança. É filho. É filha. Eles querem essa turma dos satanás do diabo como disse aqui nossa lição eles querem desumanizar essa criança que hoje nós sabemos com as técnicas quantas crianças que nascem com 5 meses e sobrevivem. Tem um filho que é no hospital nas incubadoras e tal e sobrevivem. E sobrevivem. E o que eu ia trazer aqui um exemplo pessoal da minha família eu vou até falar o nome deles porque eu tenho certeza que eles vão se importar eles estão lá no Brasil o Roberto e a Caritas nos idos de antigamente que não tinha a menor condição que tem hoje nasceu o filhinho deles o Gabriel com 5 meses e meio por aí acho que quase 6 e praticamente achavam que ele não ia sobreviver porque não tinha os recursos que tem hoje muito longe disso isso deve ter uns 40 anos por lá sei lá por aí ou mais mas eles ficaram firmes ficaram ali ficaram o Gabriel não só sobreviveu é um ser humano brilhante fantástico está lá na cadeira de roda a vida interna na cadeira de roda mas a mente perfeita está feita ele fez o curso de direito hoje tem um alto cargo lá no estado de Goiás tem um coração maravilhoso já tem a filhinha meu querido primo Roberto e a Caris são a voz e o filhinho dele tem a outra filha também e é um ser fantástico maravilhoso e se o Roberto e se o Roberto e a Caris não tivessem acreditado na vida e se não tivessem investido no Gabriel e se tivessem abortado o Gabriel assassinado o Gabriel ele não seria esse ser fantástico ele não estaria aqui cumprindo a missão veio porque estava na programação encarnatória deve passar por isso está na nossa programação nós vamos passar gente as filas de adoção são quilométricas quantas famílias amorosas que querem acolher um filhinho do coração porque por algum motivo não podem ter um filho biológico e também está tudo cessa na programação que estão procurando então o que a gente vai fazer não é bater de frente tentar convencer quem faz apologia ao assassinato eles que vão aprender mas é a gente apoiar é a gente acolher essas mãezinhas a grande maioria meninas adolescentes que não tem a menor condição de ficar com aquela criança vamos acolher vamos ajudar ver o que a gente pode fazer e se ela não pode ficar com criança vamos ajudar a encaminhar para a adoção e se alguém já cometeu alguém que me ouve já cometeu esse aborto porque não sabia o que tinha para dar no momento e também está tudo certo ninguém tem que se culpar e se auto-chicotear ai meu Deus do céu eu fiz está errado não é o que você tinha para dar naquele momento está tudo certo o que vale é a partir do momento que a gente tem consciência do erro e a gente pode reverter isso a gente pode fazer trabalho assistencial ajudando crianças ajudando na evangelização ajudando de alguma forma se tem vontade de adotar uma criança que a adote mas se não tem também não tem problema nenhum tem muitas formas de resolver a situação por amor inventador não é e confrontar não é quando o pessoal ai da outra turma está fazendo as paradas os desfiles a gente ir lá confrontar e brigar não é o contrário não tem aquela história que quando tem um quarto escuro que a gente acende um palitinho de fósforo e a luz se faz é isso que a gente tem que fazer acender a luz cada um as vezes uma palavra amiga só resolve as vezes aquela pessoa está precisando só de uma palavra amiga quantas mãezinhas são obrigadas a deixarem assassinar seu filhinho ou pelos próprios pais se você não abortar aqui você não fica que você vai morar na rua quantas que o pai da criança abandona não se não abortar e some some na capoeira e deixa a mãezinha falando sozinha e muitas vezes ela não tem apoio não tem amparo não tem nada e acaba cedendo a pressão e aí que a gente pode fazer a diferença então é esse assunto que eu sei que é controverso no Brasil está essa loucura para tentar passar e aqui também o país está aparentemente as eleições de 2024 esse é o topo que vai definir não sei mas é um deles que está logo exatamente e nós temos porque a questão é não sermos omissos quantos de nós não concordamos mas não tem coragem porque os outros eles são vitriólicos mas a gente tem que ter essa serenidade essa assertividade e essa execução não meu irmão eu não concordo com você mas você é racista você é fanático você é isso você é aquilo é um direito que você tem de pensar que eu sou assim mas eu continuo pensando assim não é? então é nesse ponto que eu por isso que eu quis trazer esse tópico bem controverso para a tita e reflexão porque nós espíritas que somos ou nós entendemos e abraçamos a nossa doutrina ou não somos espíritas e mais uma o sexto mandamento da lei de Deus não matarás depois da concepção já existe vida fica a reflexão para cada um de nós e não é só sobre o aborto isso vale para uma série de situações que estão acontecendo no nosso planeta obviamente que eu não vou abordar todas aqui até mesmo em função do tempo mas eu escolhi esse específico tema para trazer a tona para a nossa reflexão não é? porque existe toda essa questão que eu disse de mudar as palavras é isso eles querem mudar o discurso a mulher tem direito a reprodução a decisão tudo bem que tem sim então tem método anticoncepcional tem uma série de coisas por aí ela tem sim ela tem direito ao próprio corpo ela pode definir ao próprio corpo tem mas aqui o corpo lá não é dela não dá licença não é não aqui lá é filho de Deus que por algum motivo da programação encarnatória foi combinado ou se é uma uma encarnação compulsória os mentores que decidiram mas independente de qualquer coisa o direito de tirar a vida ninguém tem e esse é sagrado e qual que então seria a moral da história aqui a moral da história é que a gente não tem condição de agradar a todos não tem jeito de agradar a gregos e troianos nós temos que tomar nossa decisão e seguir em frente se eu tomo a decisão diante das críticas dos apupos que eu recebo eu posso tomar a decisão de recuar e largar aquilo de lado e começar de novo e ceder pode ser que seja essa alternativa se eu acho que é melhor naquele momento não sei ou eu tomo alternativa a decisão de me desobrigar do que os outros estão falando esses outros não coler a pessoa que eu respeito que eu admiro é outra história estou falando da turma do oba-oba estou falando da turma lá que estava dando conselho para o moleiro dessa turma que eu estou falando eu me desobrigo de ouvi-los tomo minhas decisões e sigo em frente compreenda quem quiser aceite quem aceitar porque realmente é impossível agradar a gregos historianos não tem como mas precisamos lembrar de um detalhe é perfeitamente possível agradar a Deus nosso pai e basta tão somente seguir os ensinamentos do nosso mestre Jesus eu não disse para vocês que no final tinha uma receitinha bem fácil é só seguir os ensinamentos de Jesus não é complicado e aí nas palavras do espírito augusto dos anjos pela psicografia de Chico Xavier dizemos tu não és força neurônica somente movimentando células de argila lama de sangue cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente és mais és muito mais és a centina do céu a alma da luz resplandecente que o mistério impenetrava e inclemente amortalhou na carne atra e fria apesar das verdades fisiológicas reflexas das ações psicológicas nas células primeiras da existência és um ser imortal e responsável que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência muita paz meus irmãos que tens a liberdade Amém.